Eee! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, vídeo de hoje bem improviso, tô sem microfone, tô sem tripé, tô sem nada aqui. Na verdade, eu não ia gravar vídeo hoje. Eu só passei no shopping pra almoçar, aí entrei na Renner, porque eu não resisto. Inclusive, a iluminação hoje não tá muito boa aqui, não tá favorecendo, não. Não sei o que tá acontecendo no espelho, mas não cheio de olheira. Mas vamos lá, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu passei no shopping só pra almoçar, aí passei na porta da Renner. Quando eu vi o tanto de coisa bonita, eu ainda falei, ai, não vou gravar não. Falei com a minha mãe, com a minha mãe, né? Falei, ai, hoje eu não tô animada não. Mas minha mãe tem certeza que tu não vai gravar? Foi me mostrar nas peças. Eu falei, é, terei que gravar. Então é isso, estamos aqui para mais um provador. Chegaram muitas novidades aqui na Renner, inclusive, este vestido, que olha isso aqui, gente, que coisa mais linda. A iluminação hoje aqui, eu acho que é por causa dessa cortina cinza no fundo. Troquei de provador, não sei se adiantou muito a cortinha marrom aqui, mas, enfim, vamos lá, vamos seguir. Porque tá muito lindo. Gente, eu tô preocupada se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu trocar aqui o lado do celular, por causa do microfone, tá? Mas olha só que coisa linda esse vestido, em tons bem clarinhos, com essa estampa floral. Eu trocando de novo o braço. Mas vamos lá, uma estampa floral bem assim, carinha mesmo da primavera, verão. E com um fundo bem clarinho, que eu acho que fica mais delicado, sabe? Eu amo, bem feminino. Ó, tem esse detalhe aqui da manga, recorte aqui na lateral. Esse aqui é da coleção Atelier. Então ele é um pouquinho mais alto, né? O valor tá R$3,79. Mas, gente, é muito maravilhoso. E eu peguei o tamanho P, ele ficou um pouquinho largo em mim, eu acho que teria que ser o PP. Mas ele tá muito lindo, eu tenho esse recorte aqui atrás. Olha como é lindo nas costas, tem uma amarração. E tem bolso aqui também, ó. Nessa hora começou um barulho infinito no provador, uma conversação sobre coxinha, sobre lanche. Eu preferi narrar pra vocês, pra não ficar muito confuso e muito bagunçado o áudio. Tá? Esse croppedzinho tá lindíssimo, ele fica bem estruturadinho no corpo. O tecido é maravilhoso, o corte. Eu vesti ele no tamanho P e ficou um pouco largo, tá vendo? Ali no busto. Então, se eu fosse comprar, eu pegaria o tamanho PP. Até porque ele tem lasteque ali nas costas, tem o zíper pra abrir na lateral. O valor dele sem o cupom é R$159,90. Com o cupom ainda tem um descontinho. E aí, ele tem essa saia que faz conjunto, é uma saia midi. Eu peguei ela no tamanho P e ela ficou bem larga na cintura. Eu teria que fazer um ajuste ali somente na cintura. Mas eu acho que pegaria o tamanho P mesmo, porque ela ficou bem certinha no meu quadril. Então, a PP provavelmente ficaria pegando ali no quadril. Ela tem esse recorte aí, ó, mais... como que fala? Na diagonal, isso. O tecido dela é uma lese muito linda, bordadinha, num rosinha, bem delicado. E ficou levemente transparente, porque eu tava com uma calcinha azul marinho. Então, dá pra ver ela aí. Mas se colocar uma calcinha cor da pele, com certeza iria funcionar. Ficou lindo o conjuntinho e eu amei. Agora vamos para o próximo look. Voltando a falar por aqui. Tava com muito barulho, gente. Tinha duas amigas aqui experimentando a roupa e tava barulhada. Não dava pra falar que vocês não iam me ouvir. Mas voltando aqui, um look muito na minha cara. A hora que eu vi essa blusa aqui, eu falei, meu Deus, preciso pegar. Tá muito chiquezinha. É um tricôzinho. No preto e branco. Ela é toda furadinha aqui, ó, em cima. Fica fresquinha. Entra um pentinho, mas não fica indecente, ó. Parece bem pouquinho sutiã. Comprimento da manguinha na altura do cotovelo. Bem linda. Ela tá 139. 139. Ela é da Cortelli. Cortellê. Eu sempre falo errado. Cortellê. Enfim, Cortelli. Ai, gente, agora fugiu. Enfim, mas é da 139. Vesti tamanho P. E aí coloquei com a calça cenoura. Olha que linda essa calça. Tá muito maravilhosa. Eu já tinha visto a Rita mostrando essa calça cenoura. Eu tava doida pra achar em loja pra eu experimentar. Peguei até a blusinha arrumadinha da Rita também, bem famosa. Que eu ainda não tinha provado. Vou provar ela hoje. E aí, ó, a calça fica muito linda. Veste super bem. Deixa eu mostrar de pertinho o tecido pra vocês verem. Não é um tecido que pega pelo. Parece que tá com pelinho aqui. Mas, assim, é aquele pelinho, sabe? Não é pelo pelo. Que é um tecido que não gruda muito pelo. Enfim, o que eu gostei. Em roupa preta isso é ótimo. Atrás, ó. Tem esse bolsinho aqui. Tem bolsinho faca na lateral. A pence. Tem também a pence lá na perna, ó. Tá vendo? Linda, gente. Linda. Tá 179. E eu vesti a 36. E eu amei. Achei que ficou uma graça com esse lookinho aqui. Hoje eu vou tá só a labirintite aqui no celular. Segurando com a mão é ruim demais. E a blusinha, deixa eu só mostrar que ela é mais compridinha, tá? Tá vendo? Ela fica nessa altura. E ela tem a sanfoninha mais apertadinha. Então dá pra você jogar assim também por cima, ó. Mas eu gosto muito de prender aqui no sutiã, sabe? Acho que ficou bem legal. Mais um lookinho muito a minha cara, gente. Olha esse aqui. Quando eu vi esse blazer, meu Deus. Não resisti. Tinha que trazer pro provador. Ele é um blazer de algodão com viscose. É, algodão e viscose. E linho também na composição. O tecido tem uma textura. Olha que linda a textura desse tecido. Ele tem um tecido mais levinho. Um blazer, mas com cara de verãozinho mesmo, sabe? Olha o detalhe do botão. Que maravilhoso. O bolsinho aqui é falso. Esse tamanho aqui, ele tá sem preço. Mas eu deixo pra vocês na tela. Esse tamanho é o 36. 36. E aí embaixo, eu coloquei... Peraí que eu vou tirar. Ó, esqueci de mostrar, mas ele tem a fendinha atrás. Vem fechadinha. Você pode abrir aqui. Vou deixar ela assim, fechadinha. E aí, voltando aqui pro look, vesti a tão famosa arrumadinha do canal da Rita. Eu nunca tinha vestido. E realmente ela é muito linda. Ela é tipo um... Tipo um crepezinho, sabe? É bem arrumadinho mesmo. O nome é bem... Faz bem juiz a ela. Mas tem uma golinha redondinha. Aqui, ó. Pespontada. Muito lindinha. Tem a fendinha. Fica maiorzinha atrás. É realmente uma blusinha ótima pra gente ter no guarda-roupa. Pra fazer aí várias composições. Tá sem a etiqueta aqui, mas eu deixo o preço na tela. E eu tô vestindo tamanho P, tá? E aí, vesti essa calça jeans aqui, ó. Muito linda. Achei que eu não ia gostar. Porque eu não costumo gostar das calças da Marfino, tá? Eu não gosto muito. Mas essa... Porque geralmente não me vestem bem. Mas essa eu gostei. Ela tem um corte reto. Ó. O fechamento é de abotoamento. Não é zíper. Tem essa capinha por cima. Cintura bem alta. E ela é uma calça cropped. Fica mais curtinha. Com a barra cortada a fio. E tem um corte reto. Ficou bem bonita. Deixa eu mostrar de bumbum. Gente, é um milagre a calça da Marfino. Fica bonita assim de bumbum em mim, tá? Eu amei. Ficou muito bonita mesmo, ó. Deu uma levantadinha no bumbum. Ficou muito. Fica soltinha na perna do jeito que eu gosto. Mas não fica largona. Enfim. Achei mais uma calça perfeita da Renner pra gente. Muito linda. E essa daqui... Ela tá 130... Gente, tá muito barata. 139. E eu tô vestindo a 36. Ó. Deixa eu mostrar mais uma vez. Tem um detalhezinho de Destroyed aqui, ó. Bem pequenininho. Mas tá mara. Amei demais. Muito bem. Mais uma vez eu narrando de novo porque entrou gente. O provador ficou muito barulhento. Continuando aí. Esse conjuntinho é um conjunto da linha Atelier. Então, ele tem um valor um pouquinho mais alto. A alcinha do cropped, ela tem o mesmo tecido da calça. Que é um tecido bordadinho. E por isso faz o conjunto, tá? O tecido do corpinho do cropped é diferente. Mas eu não curti muito. Achei muito franzido, sabe? Não sei. Não me agradou muito no corpo. E ele tem um valorzinho mais alto. É 199 reais. Eu, particularmente, não daria 199 reais nesse cropped. Gente, o tecido é maravilhoso. Mas eu não amei, tá? O modelo dele. A calça é toda num tecido mais bordadinho. Tipo, como se fosse uma lésia, mas não é uma lésia, sabe? É um linho bordado. Muito linda. Tem um valor também um pouquinho mais alto. Mas a calça eu amei. Veste muito bem. Eu usaria num outro contexto. Não com o conjunto. Ela tem um recorte em diagonal ali na frente. Mas apesar desse recorte, eu gostei mesmo assim. Tem o mesmo recorte no bumbum. Mas achei que vestiu bem. Que ficou bonita no bumbum. Tem bolsinha ali na lateral. Enfim, não é muito baratinha. Mas é bonita e fica bonita no corpo. Só achei que é um pouquinho curta. Mas eu tô reparando que todos os modelos estão assim, bem na altura do ponto. Gente, muito doidinha. Eu no último vídeo, do último provador render, eu esqueci de pôr esse conjunto. O take dele no vídeo. Eu coloquei ele na capa do vídeo e não coloquei no vídeo em si. E aí tiveram alguns comentários me perguntando, cadê o conjunto? Eu não vi no vídeo. Enfim, então pra quem queria ver e pra quem, né, não conseguiu ver porque eu esqueci de colocar, eu vou deixar nesse vídeo aqui o take mostrando o conjunto no corpo, como que fica. E vou deixar o link das peças. Por isso que o cenário vai estar diferente, ok? Gente, olha esse look. Que maravilhoso. Meu Deus, muito mulher fina. Tô apaixonada. Ó, essa camisa aqui é a Collection. Ela é tipo uma camisa, né? Deixa eu já ver aqui o precito dela. 179, tá? E eu peguei o tamanho PP. Achei bom 179 porque ela é bem linda. Bem chiquezinha, ó. Aí ela tem uma amarração aqui, que você consegue dar uma franzidinha. Golinha de camisa. E o punho dela é tipo a calça cenoura, tá vendo? Ele tem tipo essas pences aqui. E aí ele fica mais ajustadinho. Fica lindo, eu amei. Ela não é conjunto dessa calça, mas eu fiz uma composição aqui de conjunto. Com essa pantalona rosa. Inclusive, uma das tendências, né? Das macro tendências de lançamento da coleção de Primavera-Verão da Renner. São os conjuntos. Muitas peças em linho, né? Que é um tecido que tem bastante textura. E conjuntos. Tendência aí do verão. Tem bastante coisa de conjunto aqui na Renner. Eu até trouxe mais um aqui pro provador. E esse daqui, ele não é exatamente um conjunto. Mas o tecido, ele é muito igual. É o mesmo tecido, a cor é igual. Então, você consegue fazer uma composição de conjunto. E fica muito lindo. Eu achei muito chique. E é aquela mesma coisa. Deixa eu até conferir. Mas eu acho... Pera aí. O tecido, mas eu já olhei aqui pra ter certeza. E de fato, tecido natural, tá? É viscolinho, viscose com linho. Então, é um tecido fresquinho. Você veste, você não sente, né? Aquele tecido que te esquenta igual ao poliéster. Então, você consegue usar no verão. E a calça, gente, tá muito linda. É legal que dá pra você usar assim, né? De conjunto. Eu achei que ficou lindo. Mas também é uma calça que você consegue pôr uma camisetinha branca. Uma blusinha branca básica. Com uma papete, um tênis. Enfim, deixar uma alfaiataria um pouco mais desconstruída. Ainda mais que é o linho, né? Já é um tecido com mais textura. Então, você consegue deixar com essa pegada um pouco mais dia. Um pouco mais despojado. E aí, foi o que eu fiz aqui. E eu usaria bem assim mesmo, tá? Eu montaria desse jeitinho que eu tô aqui, ó. Com a papete. Que eu achei que ficou um pouco, né? Mais ralou. Deu uma pegada mais desconstruída no look. Achei que ficou lindo. A calça. Olha como ela veste bem. Fica linda a traje, bumbum. Eu amei. Essa daqui, eu peguei ela no tamanho... Eu peguei ela no tamanho 36. Ela tá sem preço, mas eu vou deixar o preço na tela pra vocês. E o que deu todo o charme dela são esses botões aqui na lateral, ó. E ela abre e fecha por esse botão aqui mesmo. É muito bonita. Bem ampla. Veste muito bem. E a 36, só pra vocês saberem, ela ficou um pouquinho folgadinha. Talvez se eu desse uma pence aqui, iria ficar até um pouquinho melhor, tá? Mas a 34 não iria servir. Eu não gosto de calça muito... Quase mostrando decote. Eu não gosto de calça muito apertada. Eu gosto mais assim. Inclusive, o decote dá pra você ajustar por aqui, tá? Essa parte de dentro dá pra você puxar pra cá. Eu que não ajustei muito bem. Aí a calça ainda tem um bolsinho aqui, ó. Maravilhosa. E pra gente finalizar, mais uma vez narrando. Me perdoem, da próxima vez não deixo meu microfone em casa. Ó, pra gente começar mostrando o lookinho aí. O croppedzinho, que tem esse detalhe da lapelazinha. Ele é bem estruturado, alça mais larga. Nesse momento, eu estava preocupada com as minhas veias. Precisando tomar um sol muito branco. O valor do cropped é R$119,90. Eu amei. Ele fica muito bonito. Lindo pra usar de calçadinhos. Ou até assim, com o conjunto. Essa calça, eu vesti o tamanho 40, porque era o tamanho menor que tinha em loja. Mas eu queria muito mostrar pra vocês, porque ela faz conjunto com cropped. É o mesmo tecido. Ela tem o detalhe do cintinho ali. Tem essas pregas na frente. Bolsa na lateral. Talvez não vai funcionar em todos os tipos de corpos, por causa dessas pregas frontais, tá? Mas ela é bem bonita. Achei que não fica transparente, porque eu estava com uma calcinha bem escura. Então, apareceu bem pouco. Com uma calcinha cor da pele, ele iria funcionar super, tá? O casaquinho, eu achei que ficou lindo. Que desmontou um look bem assim, todo em tons neutros. Bem monocromático. E aí, joguei esse cardiganzinho, que tem o detalhe dos moranguinhos ali. Que dão um ponto de cor nele. Os moranguinhos são em alto relevo. Eu achei ele muito lindo. Muito bonito mesmo. E ele é um tricô um pouco mais pesado, tá? O valorzinho dele é R$199, sem o cupom. Com o cupom, dá um descontinho a mais. E eu vesti ele no tamanho P. E atrás, ele é liso. Não tem o bordadinho do morango. Ele é todo furadinho, tá? Finalizando aí o nosso provador. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem por ficar meio caótico. Mas um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Lembrando que todos os links estão fixados no primeiro comentário.